Se vai-me fora, porque não estão bem abertas, já nasceu o Deus menino, tem prazer as boas festas. Vai-me fora, porque não estão bem abertas, já nasceu o Deus menino, lá na noite de Natal. Lá na noite de Natal, noite de Natal, dia, dá nasceu o Deus menino, Filho da Virgem Maria. Filho da Virgem Maria, Virgem Mãe da Conceição, já nasceu o Deus menino, trapo roxo em botão, trapo roxo em botão, trapo roxo ateludado, já nasceu o Deus menino, para ser crucificado, já nasceu o Deus menino, para ser crucificado.